Olá, crianças! Tudo bem? Vamos ouvir uma história hoje sobre a vida da artista Tarsila do Amaral e a sua obra A Cuca. Era uma vez uma menina chamada Tarsila. Ela tinha 40 gatos, mas a sua preferida era a gatinha Felena. Ela adorava pintar e desenhar. Na escola, ela era muito elogiada pelos professores, pois ela era muito caprichosa. Tarsila foi crescendo e seus desenhos foram ficando cada vez melhores. Quando cresceu, se casou e teve uma filha chamada Dulce. Dulce adorava saber sobre os quadros da mãe. Um dia, Tarsila estava pintando uma obra que colocou o nome de Cuca. A Cuca foi um bicho inventado por Tarsila, diferente da Cuca do nosso folclore brasileiro. Dulce, muito curiosa, gostava de saber tudo sobre o que sua mãe desenhava. O que você está pintando, mamãe? É uma pintura bem brasileira, com cores fortes como o amarelo, o verde, o rosa e o azul. Dulce olhava atentamente cada detalhe. O sapo, uma lagarta, um tatu, uma copa de árvore com corações e o bicho inventado por Tarsila. O que é isso, mamãe? É a Cuca. Essa é a Cuca. É uma bruxa feia que tem forma de jacaré e cabelos loiros. Ela tem um espelho mágico dentro da caverna, onde ela observa tudo o que está acontecendo na floresta. Durante a noite, prepara feitiços e magias e, quando o dia amanhece, a Cuca sai para pegar os filhotes da floresta e cuida de todos enquanto seus pais saem para trabalhar. Muitos têm medo da Cuca, mas, apesar de parecer assustadora, na verdade, ela gosta de passar o dia com os filhotes, ensinando magias e feitiços. E aqueles desobedientes que fazem malcriação, ela deixa de castigo. Ela também ajuda a proteger a floresta, preparando poções mágicas para enfeitar caçadores de animais e evitar que façam mal a eles. No fim do dia, ela traz os filhotinhos de volta para seus pais, que podem contar com a ajuda da Cuca para viverem numa floresta linda e protegida. E aí, gostaram da história? Vocês conseguem pintar a tela como a Tarsila? Sabem nos contar o que vem na tela? Até mais, pessoal!